E ae, Chia Fá, e ae, Chia Fá E ela passando na viela Oi, que garota mais gostosa da favela Cheio de tesão, eu já me impressionei com ela Eu piquei adestador no baile, sarra na cadela Ai, custou ela, eu de Saviru rebaixado Pouco dinheiro, mas sou chique e enjoado Lembrando em portes, o moleque tá trajado De peça, subi pra serra, o meu bonde tá avançado Joga, 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 joga o bundão pra todo lado Precisa sarra na glock, na onda do base Joga, 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 joga o bundão pra todo lado Precisa sarra na glock, na onda do base Joga, 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 joga o bundão pra todo lado Precisa sarra na glock E ela passando na viela Oi, que garota mais gostosa da favela Cheio de tesão, eu já me impressionei com ela Eu piquei adestador no baile, sarra na cadela Ai, custou ela, eu de Saviru rebaixado Pouco dinheiro, mas sou chique e enjoado Lembrando em portes, o moleque tá trajado De peça, subi pra serra, o meu bonde tá avançado Joga, 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 joga o bundão pra todo lado Precisa sarra na glock, na onda do base Joga, 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 joga o bundão pra todo lado Precisa sarra na glock, na onda do base Joga, 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 joga o bundão pra todo lado Precisa sarra na glock